Bom rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no DriveZoneOnline Pra quem não me conhece, eu sou o TechGaming Galera, vocês que assistiram aí o vídeo, né, no modo carreiro que eu estou gravando aqui pra vocês Trazendo série, vocês viram que eu terminei a Liga Amadora E no final, já praticamente, já quase no final do vídeo, eu iniciei a Taça Profissional A Liga Amadora, eu, né, arrebentei A Liga, a Taça Profissional começou fácil Podemos dizer, mas já me disseram que a partir da 9 aqui, da 10, já é 500 Tá, então, a gente vai iniciar, até o momento tá fácil, já vamos pra terceira pista Eu vou tentar fazer todas as pistas desse vídeo de hoje Não sei se vai ficar muito, muito longo Então, a gente vai tentar, né, se eu também não ficar perdendo Que eu acredito que eu não vou ficar perdendo, né, eu, eu tô jogando aqui Então, ok, a gente vai iniciar a Liga Profissional Com o carro que a gente terminou no vídeo passado Que no caso é a BMW, né A M3, deixa eu ver ela aqui, tá level 50 Eu não tenho muitos carros pra classear aqui, não Eu vou ter que configurar uns Vou ter que configurar uns aqui Tá, tem um esquema, não sei se funciona ainda Que a gente pode pegar um carro bom e deixar ele classear Beleza, mas vamos continuar com a BMW, a M3 Possa ser que continue dando bom, né Vamos ver até que pista ela vai aguentar E se eu vou sofrer, que em diante, né A galera que eu vejo aí nos grupos é chorando mesmo De raiva Então vamos lá Pelo menos essa BMW aqui, ela tá com uma arrancada muito boa E continua, viu Pesada, mano Porque eu tô com os pneus de drag Nossa, olha lá O resultado já do R8 Eu tô com os pneus de drag Aí é um peso total, velho Pra fazer a curva Mas tá dando bom Tá dando bom Nossa, aqui eu vou ter que apelar no No meio cavalo de pau, né Olha lá, já peguei uma distancinha Tá deixando a desejar Não tá deixando a desejar Quer dizer, tá dando muito êxito aqui Essa BMW M3 Tá muito bom Nossa, tá pulando o carro pra ir na curva Que doideira Mais uma volta Pegamos uma distância Significativa Ao nosso favor Muito fácil, mano Liga profissional pra mim aqui Tá Liga Gary Aquele bicho do Do Bob Esponja Liga Gary Eu gosto mais quando vem Em rua, tá ligado Na cidade, assim As corridas De quem pista reservada Mas ok, olha Mano, quem diria Uma pista dessa Pra vir a Nürburgring Nürburgring É muita evolução Pro drive zone Nossa, o carro tá pulando na curva Boa, deu certo Vencemos Eu espero continuar assim Nas próximas corridas Aí daí a gente dá pra terminar Essa liga Profissional Nesse vídeo Acredito eu Já no próximo A gente começa Em outra liga Vamos continuar Sem demora Carreira Que já estamos com 9 estrelas Ganhamos Quanto de caixa SP? 9 conto Olha Coisa boa Vamos abrir Nossa Não vem, né Não vem De forma nenhuma Ok Próxima pista Vai ser em rua Se eu não me engano Não vem, mano Nem o DM600 Nem o Aston Hoje eu gastei É que nessa É container Que fala Gastei mais de 37 milhões Pra pegar uma roupa Um vídeo que eu fiz Um Reels Aquela roupa preta ali Me fez gastar grana Mais de 27 milhões Quase 30 milhões Eita Tô vendo a diferença aqui já Ih, rapaz Ah, que o pai é piloto, né Pô Respeita Assim A liga profissional Pra mim Tá gary, pô Mas eu só lembro De vocês Tá gary Olha lá A distância Que eu já tomei Tá Ops Tá difícil não Ah, tá Mano Confugi com a pista Do RP Que eu fiz Já ia entrar ali, pô Já ia entrar lá Tá ligado Olha os caras Nossa Tão vindo Numa velocidade Respeita o pai Não sei se Não Aqui só vai ser Uma volta mesmo Ok Tá dando certo Até agora Tô sendo Muito além Do superior Muito além, mano É outro nível Meu nível É outro nível Tô em outro pata Ok Já ganhamos, né Então Liga profissional Pra mim aqui Tá gary Como eu já falei Muito fácil Muito fácil Eu quero mais difícil, hein Até agora Eu tô vendo nada Vamos lá Aqui já dá pra pegar Não, ainda não Calma Que ainda Vamos entrar Pra quinta pista, né Nossa Eu pensei que já É agora que Começa a ficar difícil Por quê? Até o momento Tá não Até o momento Não tá Essa pista É muito fácil Nós Usou a manha A Mercedes Tu viu Usou a manha, pô Tá Peraí, pô Que eu vou baixar Meu nível Vai dar não Pra Pra os NPC Aqui não, pô Tem que baixar Meu nível Vai não Vai não Vai não Calma aí Vou quebrar O drive zone Assim, hein Eita, piga Vou quebrar O drive zone Desse jeito Tô quebrando O sistema IA De Invincivel Pra Gary Eu acho que eles Estão dizendo O jogo é seu O jogo é seu Amigo Nossa O cara lá Traqueiro Ele se perdeu Já Ou tá querendo Farrapar Hum Dá um de doido Viu Que isso, pai Respeita aqui, mano Respeita 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 O pai O pai aqui É brabo Sabe, a MW Também é muita pelona Pô Pra categoria, né Glacear aqui Ela tá muito boa Muito boa mesmo De guardado Encerramos mais um aí Com três estrelas Obviamente Tec Melhor Piloto Melhor Boa Irmão Eu quero agradecer aí A galera que é meu fã Principalmente o Clayton Sabe o que que eu tô falando O cara é meu fã Que não assume não Mas é meu fã De carteirinha Da equipe do DZ Aí Vamos lá Vamos continuar Nossa corrida aqui Carreira, né Porque Por favor, viu Depois a gente completa Essa liga madura Porque vamos pra sexta corrida São dez Eu acho que vai dar bom Vai dar bom Vamos lá Já dá pra pegar isso aqui Não vou 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 gastar agora Vou gastar agora Será que a gente consegue Ganhar um R35 aqui Consegue Coisa nenhuma Ganhamos uma rodinha Tá bom Mesmo que nada Vamos lá Essa roda aí Eu tenho de ruma Continuando Eu espero que fique mais difícil agora Porque por favor Drives only Seu sistema IA aí Não tá dando pra mim Pro meu nível Aí vou Eita Contra a Mustang Eu já fico meio Meio balançado Isso Contra a Mustang Eu já fico meio balançado Mas o Mustang Não tá com nível aqui não Porque se não Vai Combinaram, filho Combinaram Pra deixar a BMW embora Só pode Sai do meio Vagabundo Tô Tô sentindo Senti 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 Que agora Vai fumar Pro meu lado Ah, meu Palm Mustang Envenenado Aí Eu tô Não Calma Que eu ganho Aqui nessa escova Nossa Que peso Boa 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 Mas rapaz Respeita Rapaz Também tô Mas tá Tô sentindo Tô sentindo Viu mano Sentir Pegou 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 Aqui Tá Mas Saiu de Gary Não Velho Não Não acredito Que drive Não 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 Aconteceu Isso Não Aconteceu Isso Não Aconteceu Isso Drive MW MW Eu mostro Que tá Aqui Com toda A gota Serena Sai Filha Da gota Serena Cara Já Tá Mais Difícil Agora Tá Mais Difícil Senti Mano Senti Senti Fui superior Aqui na esculva Nas curvas Não 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 Ah Não Velho Não Não Ah Vamos repetir Reiniciar Agora Agora O negócio Aqui Concentração Concentração Agora Que o negócio Ficou feio Sai do No meio Não me tranca Não me tranca O jogo Não tô pra ninguém Não Para de me Trancar Filha da gota Serena Olha isso Mano Agora Não Trapassei Ninguém Mais Ok Ok Vamos lá Vamos lá Sai da minha Freta Mas rapaz Me respeita Me respeita Eu tô errando Naquela curva ali Aquela rotatória ali Me quebra Me quebra Total Total Aqui Boa Foi melhor Foi melhor Vai Caraca Mano Eu erro Muito Nessa curva Muito Não Velho Não Não O jogo O jogo Tá usando as paredes Pra me pegar Pra me parar Só para desse jeito O jogo é teu Só porque eu corto muito Que sacanagem Bora 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 Agora 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 Eu tenho que mostrar Meu estito Meu estito Superior Ai Deu merda Deu Merda Passei Nossa Mano Que merda Velho Tô com ódio Já Vamos lá Já tá subindo a pressão Já tá subindo a pressão Tô melhor Tô melhor O carro tá ficando preso Nessa 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 Parada Ai Pô Não pode Nossa Dormi aqui Nessa Corrinha Dormi Acho que vai Essa Eu acho que aqui vai dar água de novo Ok Melhor Foi melhor Superior Bem superior Agora Se a A pista ali A parede Não me trancar De novo De novo Que é o único jeito de me parar Só Só se for assim Ok Lá vem Lá vem Lá vem Filir a trial Vamos lá Tá dando Tá dando Tive que repetir Três vezes Três vezes Três vezes Três vezes Aqui a pista Não posso errar Não posso Já errei Já errei Já errei Já errei Não posso Não pode errar Tomei uma distância Bem Bem da hora Ok Errei de novo Mas tô distante Deu certo Nossa senhora Gosto Você tá maluco Veio Tá doido Tá doido Não existe não Misericórdia Vamos lá É provavelmente Eu acho que não vai dar Nem pra eu terminar Esse modo carreira Hoje É profissional Não vai Não dá pra terminar Hoje Porque tem Demora Então acho que Eu vou mais uma Vamos pra sete Vamos mais uma Deixar Se a gente perder Essa aqui Acabou o vídeo Se a gente ganhar Também Acabou o vídeo Essa última Aqui Tirou O resto do cabelo Minha nossa Difícil pra caraca Não é Não é que eles Andam muito Que eles não erram Na curva Sim Pelo contrário Eu tô fazendo A curva fechada Mas no caso Deles aqui Se você errar A curva Tchau Olha A pocha elétrica Ali já tá melhor Não me tranca Vagabundo Vagabundo Poxe não Isso é uma BMW Né Eu acho Nossa Passou por dentro Ok Vamos lá É Trau O nome do Diabo Ninguém disse Que ele quer Errar a curva É poche Mano Vai Te lascar Respeita Meu amigo O cara não quer Me respeitar Não Toma também Toma também Altaro Lá vem Lá vem de lado Se eu não fizer Essa curva fechada Eu me lasco Ele me passa Se eu não fechar a curva Ele me passa Aprendam Comigo Tá A sua vantagem Contra os NPC Aqui do DriveZone É que ele não faz As curvas fechadas Que é o que você pode fazer Agora eu caguei aqui O problema é esse A diferença é essa Na verdade Fecha a curva Porque se você for fazer A curva igual a eles Você vai ganhar não E caguei de novo aqui Tô querendo que eles me passam Só pode Fecha a curva Mano Mano A sua vantagem é essa Olha Já pega aqui por dentro Ele não faz isso Tá ligado E é isso É isso Mior Mior Ei Ei O coco é seco Pô O coco é seco Eita Aparecendo aqui O coco é seco Ok Deixa eu ver Quanto é que ficou aqui Taça profissional Aqui na sexta Que tirou meu Restos cabelo Ok Ganhamos Olha mano 13k de XP Que carro a gente vai ganhar aqui Bom Temos a 8 Para o próximo vídeo A 8ª pista A 9ª e a 10ª Beleza Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido A série Modo carreira Profissional Para mim ta Gary Quase que ficava um pouco Mais difícil Ta médio Médio Bem Médio Bem Para trás Bem para baixo Beleza É isso ai Tamo junto Até a próxima Fui